Tá ligado? Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho Ela mama com piscina língua A safada é muito brava Mama meme não resista Taca meme que se foda Taca meme que se foda Eu te falei que isso não presta não Tu me falou que hoje tá tudo bom Então tabeli, joga esse popozão Quem vai fazer levantar duas mãos Vem xerecão, vem xerecão, vem xerecão Bate com ele no chão, bate com ele no chão, bate com ele no chão Chapadona no fluxo, embrasada Louca de balinha Ela quer dar uma rapidinha Ela quer dar uma rapidinha Chapadona no fluxo, embrasada Louca de balinha Ela quer dar uma rapidinha Ela quer dar uma rapidinha Oi pras bandidas, debaixada Paz solteiro e paz amante Oi pras bandidas, debaixada Paz solteiro e paz amante Oi treme, um bundão gostoso vai olhando pro bonde Treme, um bundão gostoso vai olhando pro bonde Treme, um bundão gostoso vai olhando pro bonde 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Juntos Toio Obrigado.